Couro e linho no Egito Antigo O curtimento que remonta aos tempos pré-históricos estava presente no Egito, embora não fosse tão valorizado devido ao calor. O couro era reservado principalmente para sandálias, bolsas de couro, bainhas de adaga, aljavas e outros itens parecidos. Por outro lado, as peles de leopardo eram muito valorizadas e usadas por sacerdotes. Apreciado pelo seu frescor em climas quentes, o linho era a fibra mais usada para panos e roupas. Era produzido a partir da planta de linho, abundante no Egito. As fibras geralmente eram tingidas antes da tecelagem. Embora cores fossem usadas na produção de tecidos, não era comum usarem para roupas. A maioria dos egípcios usava branco. A cor representava pureza espiritual, um objetivo a se alcançar todos os dias da vida mortal. Vários tons eram obtidos com a tintura produzida a partir das folhas da Isatis tinquitoria. A planta era cultivada para este propósito no delta do Nilo e permitia a criação de várias cores. Por exemplo, tempos diferentes de maceração das folhas resultavam em cores que iam de vermelho a verde, enquanto adicionar calcário alterava para azul. Durante o período greco-romano, outros ingredientes foram descobertos, resultando em mais cores. O estilo desta área é fortemente influenciado pelos banhos de tintura e curtumes da atual fez no Marrocos. Isso ajudou a Ubisoft a visualizar como poderiam ter sido locais assim no Egito Antigo. Embora este curtume esteja dentro da cidade, na época era comum localizarem-se fora dos seus limites. O serviço dos curtidores era considerado um incômodo pelos gregos, uma vez que todos os processos resultavam em gases nocivos. O serviço dos curtidores era considerado um incômodo pelos gregos,